Cadê que roubo a cena? Fui, pode ir pra onde? Pra Madalena Fui, pode ir pra onde? Pra Madalena Toda região tá feio a vez que roubo a cena Fui, pode ir pra onde? Pra Madalena Fui, pode ir pra onde? Fui, pode ir pra onde? Em Madalena Fui pra te conhecer Onde eu deixaram me apaixonar Foi quando eu perdi Pra liberar do absinto Eu te falei que isso aqui era um bicho A diversão tá só doer isso Pra ter medo da Madalena Eu não vou embora Eu não vou embora Pra ter medo da minha casa agora Eu não vou embora Eu não vou embora Pra ter medo da minha casa agora Então sai Então sai do chão Então sai do chão Oé, chão, chão, chão tá abretido um caminhão Seção, chão, chão Tá abretido um caminhão Vamos parar um caminhão Foi ná pero O travecevou O travecevou O travecevou Láu lado de Ligo Fale o Diego Pra fazer amor Amo! O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Carnaval 2020 em Santa Maria Madalena, em região serrana do estado do Rio de Janeiro, com a imagem de Nestor Lopes.